Olá pessoal, eu sou o professor Jack Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para nosso canal Dicionário de Ritmo, hoje vídeo de número 36, isso mesmo, 36. Antes de começarmos o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e assista aos vídeos anteriores, pois são 36 dias desse ano, 36 vídeos, esses vídeos tem uma correlação entre um e outro, então tem que assistir a todos. Então vamos lá, sem mais delongas, então o vídeo começou com esse motivo, esse não vai dar para escrever, pois é, é assim que a teoria tradicional diz, no ritmo não tem coisas que não é possível ser escritos, tem coisas que não podem ser escritas. No tradicional, pessoal, aqui você escreve tudo, porque quem rege é a matemática, a matemática não tem como não ter solução, tudo tem solução, isso que é o interessante da história, então quem diz que não tem solução é porque não conhece as regras, não conhece a lógica. Então vamos lá, para escrevermos isso, precisamos primeiramente determinar aqui os pontos principais que vai estar rolando aí nesse motivo, então são esses aqui, o esqueleto, então é isso aqui. E para isso, levantamos aqui as hastes, pronto, e agora ligamos as bandeirolas, três em três, certo? Agora dividimos os valores, dividimos os dois primeiros valores e dividimos os dois últimos valores, e fazemos a soma aqui, esse valor com o outro. Está aí o nosso motivo escrito! Maravilha! Até o próximo vídeo, um abraço!